Olá, bem-vindos de volta. Meu nome é Ivan, sou professor de metais graves do projeto Orquestrando Sões nas Escolas, Polo V, MF Vereadores Benedito. Na aula de hoje, encerraremos a sexta série de exercícios do Pozzoli com o exercício 4x4. Neste exercício, haverá notas ligadas. Essas notas podem ou não conter pontos de aumento. Então, temos que ficar atentos a essas notas. As notas que são ligadas, que têm ponto de aumento, é a mínima, a semínima e a colcheia. Então, temos que ficar atentos para a duração de tempo dessas notas. Lembrando que o ponto de aumento aumenta metade do valor da nota. Se é uma mínima, a nota vai ficar como se fosse uma nota de três tempos com um ponto de aumento. Se é uma semínima, ela vai ficar com um tempo e meio. Se é uma colcheia, meio tempo mais um quarto de tempo. Então, ela vai ficar com três quartos de tempo. Ok? Veja agora o exercício da aula de hoje. O exercício da aula de hoje. O exercício da aula de hoje. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Com isso, encerramos nossa aula. Muito obrigado, até o próximo vídeo.